Seja aí pessoal, eu sou o Felpudo e no vídeo de hoje eu achei o Cartoon Cat no Pop Playtime às 3 horas da manhã, galera, simplesmente eu vim aqui jogar pra vocês, mas calma Antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho o desafio dos 3 segundos, que é basicamente assim, olha Eu vou contar até o 3, bem rapidão, e vocês tem que deixar o like e apenas 3 segundos com o seu dedinho Será que você consegue? Bora tentar clicar aí na tela com tudinho, galera Começando de agora, o 3 segundos, deixa lá a esquerda o canal, vai 1, 2 e 3, galera, se você conseguiu, comente aí em cima, se você não viu, a gente achou o Thomas.exe Eu tô até aqui pra pegar a minha mãozinha, galera, porque o Thomas.exe foi muito, muito assustador mesmo E se você não percebeu, ai galera, eles estão soltos pelo mapa, então se você jogar às 3 da manhã, eles podem aparecer, ó Esse daqui é o Huggy, ai galera, é sério, qual que você acha que eu devo vir atrás depois, galera? Ai, calma, deixa eu passar pra cá rapidão Você acha que eu devo vir atrás do, do, deixa eu ver, do Thomas, ah não, já vim, né, do Siren Head O que que vocês acham? Ou da Momo, galera, vocês acham que elas poderiam invadir aqui o jogo? Calma, 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 calma A gente tá tudo normal, tudo de boa, tudo certinho Que a gente liga o negócio de luz Até aqui, beleza, rapidão Rapidão, vamos tentar completar o mais rápido possível esse negócio Pra que assim não tenha nenhum problema E a gente acaba morrendo de medo Ai, galera Ai, ferrou, ferrou porque tá tudo errado Uh, o Hang-Yong já sumiu Se ele já sumiu quer dizer que Ele Ele foi pra assustar a gente, tá bom Vamos tentar abrir a porta aqui agora Agora, gente, a gente não tem que abrir essa porta Isso, tipo, aqui a porta tá até abrindo Será que o braço dele tá lá na frente, galera? Será que o braço dele tá lá na frente? Como sempre deve tá, né? Calma aí, de novo Galera, de novo a música do Hang-Yong Calma aí, do Cartoon Cat, do Cartoon Cat Calma, calma, calma Hang-Yong, cadê você? Cadê você, Hang-Yong? Galera, essa porta aqui é a que tá fechada Calma aí, vou dar um... Galera, estão vendo alguma coisa lá na frente Galera! Que que é isso? Lá na frente, dá um zoom lá na frente Uh! Vocês conseguiram ver? Eu acho que a gente viu o Cartoon Cat Abre aqui, abre aqui, abre aqui Eu vou seguir o braço do Hang-Yong agora, galera Corre, meu puto, corre, meu puto Ai, que que é isso? Que é isso? O que é isso? Simplesmente o Cartoon Cat apareceu Vocês viram isso? Nunca joguem esse jogo a 6h da manhã Galera, tá Aqui é a porta Agora a gente tem que pegar o quê? Ah, a gente tem que pegar agora as três As três maquininhas lá, né? As quatro, né? Galera, não é possível O Cartoon Cat tá falando de verdade Ah, pega aqui a primeira Coloca aqui na azulzinha, beleza A gente precisa procurar mais outras A gente tem que ficar esperto com o Cartoon Cat de novo Ai, pessoal, por favor, não me assusta Porque eu já tô cagado de medo de verdade Ó, tem uma ali atrás É vídeo, já vi de boa Tamo aqui Opa Mais uma na onde? A gente precisa de mais duas Galera, depois que o Thomas.g Que apareceu aqui Eu acredito em tudo Acredito em tudo Eu quero que vocês comentem qual é o plasma que vocês querem que eu procuro aqui A 6h da manhã Ai, galera Se a mama aparecer aqui eu vou cagar de medo Eu tô falando de verdade Eu vou gritar Que nem um doido Ai, galera Tá, falta só mais um A gente tem que procurar e achar esse mais um, né? E aí, cara, você Você fica aqui por cima, né? Eu sempre perco Sempre perco de vista Onde que tá o outro? Calma, eu acho que vou procurar Vou procurar, vou achar Aqui, já achei, já achei Vou botar aqui bem em cima Beleza, certinho Tá tudo certo Vamos abrir essa porta Galera, é sério Vambora, vambora, vambora Será que o Huggie will vai pra cima de cima? Se ele aparecer eu vou ficar com medo Calma, meu bem Que que é isso? Ô, ô Súcil Tem alguma coisa pra subir atrás Tem a porta Calma, ele sumiu já Será que tem alguma coisa aqui atrás? Ai, galera Essa porta tá fechada Ela tá fechada Ó, tá quebrada A gente não consegue abrir A maçãeta da porta Mas tinha alguma coisa lá pra dentro Vocês conseguiram ver, né? Vocês conseguiram ver de verdade Tá, vamos lá Huggie, por favor Não assusta a gente Porque o Huggie já tá aqui Assustando Vamos lá, já Ai Ai, ai, ai Não, sai de volta Sai aqui, o Cartoon Cat Bora, libera a nossa porta A nossa nova mão agora Isso, 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 isso Desce aqui rapidinho Pelo tudo Isso Vamos rápido Sai daqui, caixa Isso, isso Sai daqui, produção De brinquedos Cadê, cadê, cadê Isso, libera a mão pra gente Porque o Cartoon Cat Já tá atrás da gente A gente tem que correr O mais rápido possível Isso, vem, vem, vem Vixe, que isso, galera Mano, vocês viram por causa do que A gente já apareceu ali De verdade Uh, é melhor a gente correr Muito, é melhor a gente correr Bastante agora Beleza, beleza, beleza Vem, vem, vem Corre Corre da gente Corre da gente Isso, isso Agora é só a gente liberar Essa parte aqui Que é a parte mais rápida Que a gente tem que fazer Que é a parte dos fios A gente vem aqui atrás Conecta esse aqui Aquele lá na frente Mas calma aí, galera Galera, que barulho é esse? A musiquinha do Cartoon Cat Você tá escutando? Oh, oh, oh Você tá escutando agora? Gente Eu tô escutando Calma aí, se o Cartoon Cat Eu vou olhar pra trás E se ele tiver mesmo Correndo atrás da gente Vai dar ruim Oh, oh, oh Galera, ele tá correndo atrás da gente O que é isso? Cartoon Cat Fica aí, por favor Não, não pega a gente Não ganha Ai, eu vou olhar pra frente Rapidão Corre Acelera carrinho Por favor, por favor Isso, isso, isso Me solta, me solta Corre, corre Isso Sai dessa máquina aqui Ai, galera Vocês conseguem ver O Cartoon Cat Tá falando aqui em cima Ele quase que correu Olha a gente Quase pegou Não é possível Tá, eu vou correr Eu vou correr aqui Pra ligar a luz Ligar a luz aqui Nessa máquina Galera Simplesmente o Cartoon Cat Tá pra trás da gente Vocês conseguem ver Ai, ai, ai Vamos rápido Vamos rápido Se eu puder É melhor você focar Nas coisas que você tem que ficar Esperto Porque se você Não precisar da atenção O Cartoon Cat Vai acabar se assustando É verdade, galera Se não Se não ficar focado aqui O Cartoon Cat Vai assustar a gente É muito mais fácil Tá, vamos aqui Rapidinho Ai, libera isso aqui Ai, certo Galera, galera Galera, vocês viram Eu não tô ficando maluco não Se você viu Comenta agora Hashtag Cartoon Cat É sério Ai, galera Vou descer aqui Em cima dessa máquina Pra não bater Beleza Aí a luz vai ligar aqui E a gente vai conseguir Ligar a luz Não é possível Galera, beleza Apertou? Tá certo? Tá certo, né, galera? Certinho, galera Vamos lá Começar a produzir A máquina A última vez que a gente Viu o Thomas.se Aqui A gente viu ele também Por aqui, ó Bem aqui atrás Esses negócios Cadê, cadê, cadê? Ai, era pra onde, galera? Ah, por onde? Era por aqui Espero que nada aconteça, galera Acho que não tem nada Por aqui, galera Ufa, ainda bem Ainda bem mesmo Que não tem nada pra cá É bom que a gente Não acaba ficando Assustado Calma aí Olha essa máquina Essa máquina Esse olho Essa máquina me assusta Porque olha isso Olha isso, galera O olho dela me segue Ai, galera É sério Vamos lá, vamos lá Produz esse boneco logo Porque eu tô com medo De ficar aqui esperando Ai, galera Já produziu já Vou aqui pegar o bonequinho De boa Já produziu aqui o brinquedo A gente só precisa colocar o quê? Pra cá Mas primeiramente Eu vou tentar pelo menos Ah, não vou bugar ele não, galera Melhor a gente não bugar ele Porque ele pode estar mais bravo E me correr pra gente mais rápido Vamos, vamos, vamos Libera o Hangul Vamos ver Espero que o Cartoon Cat Também não esteja aqui, tá bom? Porque senão vai ser muito mais assustador Calma aí Calma aí Barulho de Cartoon Cat Galera Barulho de Cartoon Cat Oh! Calma aí Ai, galera Calma aí Ele corre atrás da gente Vocês viram Ele sumiu Acho que deve ter voltado Se ele voltou Quer dizer que ele tá junto Com o Hangul Vocês viram ele aparecendo Ai, não, não, não Não é possível Não é possível Tá Vai, vou liberar o Hangul Do Cartoon Cat agora Vem Vem Ai, que susto Galera Ai, meu Deus Que susto Galera Ai, o Hangul Hangul tá vendo atrás da gente Coi, meu budo Coi, meu budo Meu Deus Galera Vocês correm muito mais rápido Nossa, que linda Ai, ai Se joga pra cá Isso, 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 isso Vamos, vamos Ai, o Hangul tá ali Ele tem que correr atrás da gente Aqui do nosso lado Cadê, cadê Ai, galera Ai, não é possível Me dar conta de correr O Hangul O Cartoon Cat Tá atrás da gente Tá atrás da gente Pula aqui, pula aqui Esse buraco Pula, 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 pula Ai, pra onde a gente vai Pra cá, meu amor Não sei Ai, se não era pra cá Já foi Agora já foi Ferrou, galera Ferrou em geral mesmo Ui, ui, ui Ui, ui Pra esse lado Que eu sempre esqueço Eu sempre erro Não, Hangul Hangul, me deixa em paz Me deixa em paz, pessoal Pessoal, pessoal Não, ele tá muito rápido Nossa, o que que é isso, Hangul Nossa, não é possível Hangul, me deixa em paz Seu maluco Galera, eu tô correndo muito rápido Hangul, o mais rápido que eu posso Não, ele cortou o caminho Sai, Cartoon Cat, Hangul Ah, mano, não é possível Não é possível Isso, isso, isso Pessoal, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não, ele tá atrás da gente Ele tá atrás da gente Deixa Deixa eu em paz Deixa eu em paz Isso, isso, isso Corre Uh, 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 uh Vem, libera a caixa aqui Aí, aí Espero que o Cartoon Cat Também caia Toma, ó Ah, toma aqui Vai embora Galera, e o Cartoon Cat Será que ele ficou lá vivo ainda? A gente tá lá, galera Mas calma O Cartoon Cat já foi eliminado Pelo menos Olha o sangue que bateu lá, galera Ai Que susto que eu tomei agora Galera, vocês viram Que o Cartoon Cat Realmente estava lá Mas eu quero que você comente aí Galera, o emoji que você viu Lá no começo Pra gente, o quê Trazer mais vídeos assim Se esse vídeo tiver muito comentário E muito like, tá bom Agora eu vou tentar caçar aqui Às três horas da manhã Aqui dentro do próprio Playtime Comenta aí O Siren Head Ou o Samomo Ou qualquer outra entidade Que vocês quiserem, galera Deixa o like Se inscreve no canal Seja feliz E muito obrigado Por ter assistido aqui Lembrando que o canal Tem vídeo todos os dias Às onze e seis horas da tarde Então passa aqui sempre E ativa o sininho, tá bom, galera Que é claro, né Mesmo que se o YouTube Não te mandar a notificação de vídeo Você tem que passar aqui Pra ver a gente Ai, tomando um susto, tá bom Bora pro vídeo Bora pro vídeo Porque agora eu vou tentar procurar Outra entidade Vou ligar pro Rogue E vamos ver o que tá acontecendo Tchau, tchau Tchau, tchau